Olá, aqui é a professora Jéssica Sene e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida do projeto na nossa disciplina de gestão de projetos públicos. Provavelmente você já entendeu agora que projetos eles têm um tempo para ser finalizado e pensando que um projeto ele vai ter seu início, desenvolvimento e finalização a gente precisa conversar a respeito do ciclo de vida de um projeto. Se a gente parar para pensar o que seria um ciclo de vida nós enquanto seres humanos, a gente nasce, se desenvolve, se tudo der certo a gente envelhece e morre. Então a gente tem um ciclo de vida e um projeto ele vai ter também esse ciclo de vida e esse ciclo de vida ele vai ser permeado por algumas particularidades. Então, primeira coisa, o que seria ciclo de vida? É essa sequência de fases que vão do começo ao fim de um projeto. Então o que vai acontecer? Eu vou ter projetos que podem ser mais complexos que outros, que outros eu vou ter projetos que vão ter prazos, vão ser de longo prazo ou projetos de curto prazo, mas sempre um projeto ele vai ter um prazo específico, né? De início, desenvolvimento até entrega, né? Daquele resultado único desse projeto. Então, não importa se é grande, pequeno, simples ou complexo, todos os projetos, eles podem ser mapeados por uma estrutura de ciclo de vida, né? Ciclo de vida são as fases que compõem todo o desenvolvimento até a entrega do resultado final do projeto e que a gente pode pensar a partir dessa imagem. Então, veja bem, pessoal, aqui a gente vai ter uma representação visual do ciclo de vida e aqui a gente já começa a pensar a partir de quatro etapas básicas, né? De um projeto. Então, eu vou ter o processo de iniciação do projeto, então a gente inicia esse projeto. Aqui, normalmente, eu vou ter o termo de abertura do projeto, que é um dos documentos que formalizam a abertura daquele projeto, tá? Logo depois, a gente vai ter esse processo de organização, preparação, né? Que é o processo de planejamento do projeto. Após isso, a execução desse trabalho e, por fim, o encerramento. Veja que a gente tem uma linha pontilhada aqui e essa linha pontilhada, ela vai aumentando e depois diminuindo. O que seria essa linha pontilhada? Seria os níveis de custo e de pessoas envolvidas. Então, veja que no começo do projeto, a gente tem menos pessoas que estão ali lidando, né? Com as demandas dele. Mas na medida em que a gente vai avançando e que as pessoas começam a trabalhar, colocar a mão na massa, que o tempo vai passando, né? A gente, então, tem um nível de custo mais elevado, um nível, um número de pessoas maior que está nesse projeto. E, consequentemente, quando a gente vai para o encerramento, isso vai também diminuindo, né? Então, é isso que está aqui nesse gráfico. Então, vamos lá. O ciclo de vida é a sequência de fases que vão do começo ao fim de um projeto. O entendimento do ciclo de vida permite a visualização sistêmica do projeto, desde seu início até a conclusão. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Vocês perceberem, então, que o ciclo de vida, ele vai estar relacionado a esse início até o encerramento desse projeto. E que quando a gente tenta observar esse projeto a partir do ciclo de vida, isso auxilia a gente a ter uma visão mais completa de todo esse processo que é o projeto, né? Esses processos que compõem o projeto. E aí, o que vai acontecer? Dentro desse ciclo de vida, nós vamos ter algumas fases, né? Como vocês viram na imagem. A gente vai ter o início, a fase de organização e preparação, a execução de trabalho do projeto, o encerramento do projeto. E essas fases, consequentemente, elas envolvem processos e atividades que vão fazer esse projeto acontecer e, se tudo der certo, ser alcançado aquele resultado que é necessário. Bom, agora a gente, então, vai aprofundar esses processos, né? Então, a gente vai ter o processo de iniciação. O processo de iniciação, ele vai estar relacionado a essa primeira etapa, né? Do ciclo de vida do projeto. Que são identificadas, então, as necessidades, levantadas as informações para possibilitar a definição de um problema estruturado a ser resolvido nesse projeto. Então, aqui eu estou definindo especificamente qual vai ser o objetivo desse projeto. Qual vai ser o produto ou serviço ou resultado único que é o objetivo para ser alcançado dentro desse projeto. Então, aqui também são definidos os resultados esperados. Logo em sequência, a gente tem, então, essas etapas que vão estar relacionadas à organização, ao planejamento das coisas, divisão de tarefas, recursos que vão ser utilizados. Então, a gente está falando dos processos de planejamento. Então, são identificadas, selecionadas as melhores estratégias de abordagem para cumprir o que foi previamente definido enquanto objetivo desse projeto. Então, o escopo, né? É o que que faz parte daquele projeto e também o que que não faz parte daquele projeto. E aí, nessa fase do planejamento, essa organização dos recursos, das atividades e tudo o que precisa ser feito para o alcance propriamente dito desse resultado. Na sequência, a gente também vai ter os processos de execução. Então, nessa fase, os planos do projeto são colocados em prática. Então, aqui, né? Sim, até então, eu estava planejando. Quem vai fazer o quê? Como vai ser a comunicação? Como que os recursos vão ser alocados? Aqui, a gente começa a colocar tudo isso em prática. E os processos de encerramento, que nesse ponto, idealmente, o projeto, ele, então, já atingiu todas as metas previstas, entregou todos os produtos esperados e conseguiu resolver o problema proposto. Mas aí, o que que vai acontecer, pessoal? Quando que um projeto vai estar efetivamente encerrado? Será que é só quando eu tenho a entrega desse resultado único? Não. Por quê? Vamos lá. Primeiro, pode ser que quando que um projeto acaba? A resposta mais óbvia seria, realmente, quando ele entrega lá aquele resultado, aquele produto, aquele serviço que foi previamente planejado, definido, que ele deveria entregar. Vamos pensar um projeto da entrega de uma escola pública. Então, a escola pública foi entregue, beleza, projeto encerrado. Mas pode ser que um projeto seja encerrado, mesmo que o objetivo não tenha sido atingido, necessidade do projeto não existe mais, ou o maior interessado desse projeto, então, quando a gente fala de projetos públicos, né? A administração pública, a instituição responsável, mandou encerrar. Quando que eu tenho um projeto de sucesso, né? Quando aquele projeto, ele foi cumprido conforme o plano. Bom, pessoal, sigam a disposição nos canais de comunicação aqui do Moodle. Reforço que os tutores estão aí para ajudar vocês em caso de dúvidas. Muito obrigada. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma